Tá estranha, calada, nunca fala nada, não tem tempo e nem atenção Eu tô dando o meu máximo nesse amor mínimo dentro do seu coração Então pra que ficar desse jeito? Se eu tenho que te implorar todo dia é um beijo Não deu certo sua tentativa de me amar direito Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço e aguentar o peso de uma tonelada de solidão Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço e aguentar o peso de uma tonelada de solidão Tá estranha, calada, nunca fala nada, não tem tempo e nem atenção Eu tô dando o meu máximo nesse amor mínimo dentro do seu coração Então pra que ficar desse jeito? Se eu tenho que te implorar todo dia é um beijo Não deu certo sua tentativa de me amar direito Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço e aguentar o peso de uma tonelada de solidão Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço e aguentar o peso de uma tonelada de solidão De uma tonelada de solidão